Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, é após 30 dias que eu não fui no apiário e eu cheguei lá hoje e tive uma surpresa não muito agradável, apesar de já ser comum acontecer na apicultura eu estava mostrando aqui pra vocês esse enxame aqui, ele foi embora e a situação que ficou é se comendo olha, a situação que tem essa colmeia aqui, 30 dias que eu não fui no apiário vê só quanto casulo de traça, essa lava aqui, eles vão se transformar em borboleta e dessa colmeia já sai se espalhando pra outras colmeias e se o apicultor não chegar a tempo pra retirar a colmeia e a gente fez uma colheita, ficou sem retirar o meu velo de cima, sem fazer o manejo de entre safra, nesse enxame aí, hoje, data de hoje é 23 de junho, 23 de junho, tá enterrando 30 dias que a gente tinha feito a colheita e eu fui fazer uma revisão pra ver se ia dar pra gente dar uma catada, né, pra encerrar o período de safra e me deparei com essa situação aqui, ó ó galera, vocês que trabalham muito com, ou trabalham só com quadro de pinhos ó o estrago que ela faz no quadro de pinhos ela fura, ó, pra fazer o casulo dentro da madeira e assim estraga o quadro os quadros que a gente fabrica aqui, nas nossas fábricas como é, aqui mesmo quando a gente trabalha com pinhos, a gente usa essas laterais de outra madeira se essa madeira aqui fosse pinho, eu já tinha perdido meu quadro porque com esses furos aqui, ele não ia resistir, ele não ia aguentar o arame esticado então, é muito importante a madeira da fabricação da colmeia ou se você trabalhar com pinhos, o cuidado tem que ser redrobado ó a quantidade de borboleta, vocês conseguem pegar uma borboleta essas daqui, elas já iam voar daqui se os outros enxames estivessem fracos ou não estivessem com a ovada reduzida elas já iam entrar em outro enxame e já iam começar a postura e chega uma hora que o enxame não consegue se defender e termina abandonando a colmeia arrancar a melgueira aqui esse enxame tava com a tela, a gente costuma usar tela de escureidora aqui as telas que a gente usa são essas telas de plástico ela não prejudica muito a abelha porque ela é grossona a abelha consegue passar com facilidade, sem se prejudicar muito vê a situação desse ninho aqui olha aí galera, nem a cera se aproveita mais essa cera aqui não aproveita mais não tem condições aqui galera, nós estamos no mês de junho era pra tá frio mas tá, é quente quente estralando mesmo não é só triscando não aí acontece muito esse tipo de coisa tirar mais aqui, né gente olha a situação o que eu vou fazer aqui agora esses quadros aqui eu vou jogar aí no terreiro, no meio do sol pra dar uma maltratada nele e as galinhas, os passarinhos vão comer essas larvas, essas lagatas e depois eu vou cozinhar esses quadros colocar esses quadros em água fervendo pra fazer a higienização deles pra poder reutilizar toda a comédia questão de prazo de 30 dias olha só é, eu fiz, revisei todo o apiário agora a gente vai fazer a limpeza dele os enxames que ficaram esse apiário são 15 coméias graças a Deus isso aconteceu apenas nessa mas a gente revisou todas as 14 estão todas fortes bem populoso a gente agora vai fazer a limpeza colocar óleo pra não subir formiga reduzir mais ainda a boca pra evitar isso o que não tiver água perto a gente vai instalar o bebedouro porque quando a gente reduz o alvado aumenta a temperatura da comédia então a gente precisa que o chão tenha água perto pra que ele consiga controlar a temperatura da comédia nessa cera aqui ela não salva nada não tem como salvar nada aqui quadro de pinço como eu falei aqui em cima é pinço baixo pinço lateral de ouro madeira mais resistente ajuda a evitar isso tirar tudo aqui pra mostrar o fundo da comédia já tem lagarto espalhando por todo canto aqui galera essa comédia tem que ser toda botada dentro da água fervendo olha também pode até dizer que era cera velha mas olha a cera dessa comédia eu acho que esse favo aqui aí não tem nem botado portura nele só essa cera aqui que tá mais escura mesmo assim a abelha abandonou quando ela abandonou tinha até mel ela não aguentou a pressão olha dentro da comédia vou mostrar como é como ficou como tá galera agora vou deixar no meio do sol feitar que o sol tá quente e depois eu fervo essa comédia boto dentro da água fervendo pra matar as lábios pra poder botar outro enxame dentro dela então galera é o vídeo de hoje que eu queria compartilhar com vocês era esse essa é uma parte uma das partes difíceis e posso dizer também feia que tem na apicultura 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 não é só flores não tem um momento umas fases meio complicada e um é essa daqui mas o apicultor tendo cuidado com as colmeias fazendo o manejo direitinho não acontece muito é normal ir enxame embora é sempre vai ninguém vai empatar de ir enxame embora agora o apicultor tem que ter o cuidado de retirar a colmeia rápido dentro do apiário antes que aconteça isso caso aqui eu demorei e o resultado está aqui o apicultor não vai impedir de enxame ir embora não tem como mas ele pode fazer o seguinte assim que o enxame for embora ele recolher a colmeia que ele não perde nem a cera perdeu o enxame mas ele consegue aproveitar a cera que não é o meu caso aqui né a cera já foi toda perdida que não tem mais jeito aí galera o que eu fiz com ela o primeiro passo que eu faço aqui quando acontece isso é esse é espalhar elas no sol agora vai morrer essas agatas elas vão correr para uma da quentura já já as galinhas chegam aqui e fazem a festa e depois eu recolho tem alguns quadros ali que talvez dê para aproveitar a cera ainda a cera da melgueira ainda está boa e eu pego os quadros olha galera estava observando aqui esse quadro aqui olha o tamanho dessa realeira aqui do lado possivelmente aqui tenha sido a gente matou a rainha na hora da colheita do mel né ou como a gente colheu esse enxame ele encheu três melgueiras e a gente colheu pode ter ficado um enxame muito grande o alimento pouco e ele fez divisão de enxame e a rainha que ficou a rainha nova pode ter dado errado aí por ter sido comida por um bentevi e tal não deu certo né uma coisa aconteceu que ela não deu certo e fez com que o enxame ficasse sem rainha resultando nisso aqui a maioria das vezes é isso é uma troca de rainha que não dá certo que significa que a colmeia não foi abandonada pelo enxame que ela olha o tamanho dessa realeira aqui significa que ela não foi abandonada pelo enxame enxame fez uma troca de rainha e não deu certo que é como acontecer na africanizada né ela troca muito de rainha ela enxameia muito na florada boa que a gente tem aqui pelo marmeleiro pega aí uns três meses de florada boa o enxame cresce muito e ela enxameia muito pra natureza né pra manter a espécie tem muito encontrou muita realeira aqui eu resolvi mostrar pra vocês eu tinha comentado já é quase quatro horas da tarde e o sol nuvem no céu bem pouquinha então agora pra frente é assim aqui aqui fica jati estado do ceará é quente aqui é quente sem brincadeira mesmo então galera o vídeo de hoje era esse fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se assim o criador nos permitir e na próxima vez se Deus quiser um vídeo animador mas aqui é isso galera aqui no nosso canal a gente mostra o as coisas boas mas também mostra o lado difícil da atividade né nenhuma atividade é só flores a gente tem que mostrar os espinhos também aqui a nossa intenção é essa o nosso canal é esse é mostrar a realidade da apicultura não é fantasiar convencer ninguém entrar na atividade ok